Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o inscrito Kaique que me fez a sugestão dessa partida que aconteceu aqui entre Alexander Koblenz e Mikhail Tal, o mago de Riga aqui no ano de 1957 partida jogada em Riga, vamos dar uma olhada que essa partida é sensacional o Alexander Koblenz aqui abre com o peão da dama, D4 aqui Mikhail Tal responde com E6, temos C4 e F5, aqui a defesa holandesa pelo Mikhail Tal é tão gostoso ver um grande mestre aí o Mikhail Tal jogando a tão rara defesa holandesa eu acho que o Magnus Carlsen joga de vez em quando também, vai para a formação muro de pedra com C6 e D5 e tudo mais, eu gosto de ver essa abertura aí a partida seguiu com o cavaleiro F3, cavaleiro F6 aqui pelo Mikhail Tal G3 vai desenvolver o bispo em fianchetto, bispo em E7, bispo G2 e aqui ambos os jogadores protegem os seus reis com o rock e rock Mikhail Tal segue com D6, então aqui segurando a casa de E5 liberando aqui o bispo também, muitas vezes esse bispo vai manobrar opa, tá vesgo aqui, vai manobrar aqui para a casa de H5 a ideia muitas vezes é trocar esse bispo mau aqui pelo cavalo a partida seguiu com cavalo C3, agora dama em E8 também um lance muito típico de defesa holandesa de olho na casa de H5 ou até mesmo de G6 a partida seguiu com torre em E1, preparando aqui o lance E4 dama G6 de certa forma tentando impedir aqui E4 afinal de contas uma, duas, três peças segurando aqui a casa de E4 e apenas duas peças apoiando e o Alexander Koblenz já faz a partida ficar interessante com o lance E4 como assim? acho que você acabou de falar que não podia jogar e o Koblenz jogou a partida seguiu com F por E4, cavalo por E4 cavalo por E4, Mikhail Tal aceita aí esse peão e agora torre por E4 então aqui realmente igualou tudo e o Koblenz capturou aí a peça de volta você fala, mas que loucura é essa? agora o Mikhail Tal pode capturar essa torre o Mikhail Tal segue aqui com o cavalo C6 mas se você quiser dar pausa e vale a pena você tentar procurar porque não poderia jogar aqui dama por E4 e eu espero que você tenha encontrado aqui que realmente não pode fazer isso dama por E4 por conta da resposta das brancas aqui cavalo em H4 e essa dama não tem mais casa nenhuma dessas casas aqui dessa diagonal de casas claras estaria disponível o peão aqui está protegido não dá para subir aqui por conta do peão e essas casas claras estão ocupadas aqui pelo cavalo essas casas escuras aqui pelo peão e G4 aqui protegida pela dama então ficaria uma dama sem volta uma dama sem retorno uma dama perdida e condenada então por isso que aqui na partida seguiu com o torre por E4 e o Mikhail Tal não captura a torre segue simplesmente desenvolvendo aqui cavalo C6 a partida seguiu com o torre E3 e agora claro, porque aqui sim estava ameaçando capturar porque agora existe uma pressão aqui em D4 se cavalo H4, dama por D4 então Mikhail Tal com isso ameaça capturar a torre a partida seguiu com o torre em E3 colocando a torre em segurança bispo em F6 Mikhail Tal colocando pressão no peão central D5 avançando aí atacando o cavalo E por D5 C por D5 e cavalo em E5 propondo algumas trocas temos cavalo por E5 bispo por E5 e torre em B3 olha que lance valente aqui do Alexander Cobrentes jogando bonito contra o mago aqui colocando um incômodo aqui para dificultar o desenvolvimento do bispo de casas escuras mas o Mikhail Tal não é o tipo de jogador que fica se segurando se sentindo preso não ele fala, você quer meu peão? pode pegar então bispo em F5 desenvolvendo aí o bispo por uma boa casa mas ameaçando aqui imediatamente o bispo C2 dando um duplo a partida seguiu com o torre por B7 e agora bispo C2 atacando a dama dama em D2 olha só o lance do Cobrentes vai ter que ficar aqui prejudicando aqui o bispo o desenvolvimento do bispo de casas escuras realmente não tem muitas opções talvez aqui dama E2 pudesse ter sido jogado também mas o Cobrentes preferiu jogar dessa forma mesmo com a dama aqui em E2 talvez ele estivesse receando que o Mikhail Tal ficasse perseguindo a dama fosse fazendo alguma coisa assim mas a partida seguiu então com dama em D2 e agora o Mikhail Tal segue com torre de A em E8 oferecendo mais um peão aqui para o Cobrentes o Cobrentes aceita afinal de contas torre por C7 não apenas captura um peão mas já pressiona o bispo aqui do Mikhail Tal em C2 e o Mikhail Tal faz um lance sutil e mega agressivo aqui na posição bispo D3 o que é isso Rafael? isso é um lance defensivo o bispo estava atacado ele apenas tirou o bispo não, esse lance aqui é bem agressivo na verdade esse lance está fazendo uma coisa muito importante aqui na posição está bloqueando aqui a dama o bispo agora do Mikhail Tal está louco para vir para D4 e talvez mais do que isso a torre na verdade está louca para vir para F2 e seguir com o bispo em D4 com ataques aí de checkmate o Mikhail Tal não dá ponto sem nó bispo D3 é o lance que prepara o bote aqui o Alexander Cobrentes pressentindo o bote faz a coisa certa faz o lance dama B4 segurando aqui a casa de D4 e aqui o Mikhail Tal segue com A5 oferecendo mais um peão aí para ganhar a casa de D4 para o bispo o Cobrentes sabe do perigo segue com dama A4 se ele tivesse capturado aqui em A5 o Mikhail Tal não perderia tempo para fazer torre por F2 aqui bem ao estilo dele e aí rei por F2 por exemplo o bispo D4 e as pretas estão dando checkmate em mais alguns lances por exemplo o rei F3 dama em E4 aqui com checkmate então A5 aqui pelo Mikhail Tal Alexander Cobrentes faz o lance dama em A4 continua segurando aqui a casa de D4 mas essa dama não está mais segurando a casa de E1 que ela estava protegendo e como o bispo de casas claras não foi desenvolvido ainda as brancas tem problemas na fileira do fundo e o Mikhail Tal parte para cima disso agora com bispo por G3 entregando o bispo aqui para limpar o caminho da torre a partida segue com H por G3 torre em E1 cheque partindo para cima rei H2 e agora mais um lance fortíssimo aqui de Mikhail Tal bispo em E4 um lance aqui realmente muito forte está tentando desviar aqui o protetor do rei então por exemplo aqui se tivesse seguido aqui com bispo por E4 o Mikhail Tal teria checkmate em 2 com dama em H5 rei G2 e dama em H1 aqui com checkmate então bispo E4 aqui pelo Mikhail Tal um lance que exclama ah Rafael mas não tinha aqui torre por F2 aqui não era mais forte o problema de torre por F2 é largar aqui a fileira do fundo e aqui o Koblenz teria provavelmente um perpétuo por exemplo torre por F2 cheque ficaria fazendo alguma coisa assim então Mikhail Tal não está afim disso por isso que ele não vai para torre por F2 vai para esse lance bispo E4 que está tentando seduzir aqui o bispo para depois dar o checkmate e aqui como defender essa posição como defender isso daqui será que tem defesa o Koblenz vai para um lance sensacional aqui da posição vai para o lance bispo em E3 olha só o que esse lance está fazendo esse lance está fazendo várias coisas primeiro está atacando aqui a torre do Mikhail Tal segundo está defendendo aqui em F2 terceiro está bloqueando aqui a conexão da torre com o bispo de Casas Claras um lance sensacional aqui do Koblenz na hora certa e essa ideia aqui é sensacional aqui a partida seguiu com dama em H5 mas você pode estar se perguntando poxa por que que aqui o Mikhail Tal não captura então a torre né aqui se ele tivesse jogado torre por A1 simplesmente o Koblenz seguiria com dama por E4 aliviando toda a pressão aí da posição dama por E4 bispo por E4 por exemplo e torre por A2 e a gente teria um final melhor para o Koblenz aqui né esse par de bispos aqui bispo D4 não somente defenderia em B2 existe um ataque aqui fortíssimo e as brancas com certeza venceriam aqui um final como esse então bispo E3 foi um lance sensacional do Koblenz não dá tempo para o Mikhail Tal capturar a torre e o Mikhail Tal segue então atacando com dama em H5 cheque forçando a resposta do Koblenz só tem um lance agora né a torre aqui está tirando as casas do fundo o lance jogado foi bispo em H3 e agora o Mikhail Tal quer partir para cima quer dar cheque mate segue aqui com torre por E3 eliminando aqui tentando eliminar o defensor aqui da casa de F2 né então aqui a partida não seguiu com peão por torre mas se tivesse jogado peão por torre está vindo dama E2 cheque né consequência de cheque mate em região dama F2 mate 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 o bispo cortando aqui as casas claras e a dama entregando aqui um belíssimo de um cheque mate então torre por E3 aqui pelo Mikhail Tal com severas ameaças e como será que o Koblenz vai se proteger será que tem defesa o Koblenz segue com torre por G7 respondendo aí a altura que maluquice é essa né a partida seguiu aqui o Mikhail Tal captura essa torre rei por G7 mas agora dama D4 aqui pelo Koblenz que sensacional né dando cheque vai capturar a torre de volta na sequência rei G8 dama por E3 mas o Mikhail Tal segue agora com bispo em F5 a briga continua existem dois ataques aqui no bispo de H3 a partida seguiu com G4 a única defesa agora a dama está protegendo o bispo bispo por G4 atacando mais uma vez o bispo aqui em H3 e agora o Koblenz segue aqui com estilo segue com torre G1 cravando agora aqui o bispo na coluna G a partida segue com torre por F2 o Mikhail Tal vai caçando aí o rei do Koblenz rei H1 e agora dama por D5 aqui capturando mais um peão e dando cheque dama por D5 bispo G2 protegendo dama em H5 bispo H3 dama D5 cheque bispo G2 as brancas não podem fazer nada a não ser continuar repetindo esses lances o Mikhail Tal não está interessado no empate segue com dama D2 colocando pressão aí na posição temos dama por D2 torre por D2 e agora o Koblenz segue com bispo em F3 um ataque duplo agora aqui em G4 o bispo está cravado será que o Mikhail Tal perdeu peça? nada disso ele segue com H5 protegendo temos bispo por G4 H por G4 torre por G4 cheque rei em F7 e depois de torre em A4 ambos os jogadores concordam aí no empate aqui está caindo em B2 está caindo em A5 vai ficar uma torre e um peão para cada um e esse final aí realmente é um final empatado mas aqui é um empate eu acho que os dois se abraçam depois dessa partida e vão comer um sanduíche porque fizeram história fizeram história aqui no xadrez uma partida que entrou para a história com certeza mais uma vez agradecer o Kaique pela sugestão eu não me recordava dessa partida ela é simplesmente maravilhosa agora você pode estar pensando o seguinte vamos olhar o relatório aqui do chess.com você deve estar pensando ah, essa partida foi linda mas tenho certeza que foi aquela partida cheia de capivaradas todo mundo errou aqui todo mundo errou ali um errinho e tal e no final acabou empatando será? vamos olhar o relatório aqui do chess.com e aqui então 99.1% de precisão para Alexander Koblenz 99.2% de precisão para Mikhail Tal ninguém cometeu sequer uma imprecisão nessa partida foram dois lances brilhantes de Alexander Koblenz é uma partida realmente sensacional olha o gráfico aqui se a gente olha esse gráfico se eu te mostrasse para vocês esse relatório antes da partida vocês iam falar ah, não, eu não quero ver essa partida pelo amor de Deus não tem nada acontecendo nessa partida é equilibrada, mordinha e no final empata chega deve ser uma dessas partidas de Rui Lopes que a pessoa joga lance teórico ali até o lance 30 e aí resolve empatar eu não quero ver essa partida nada disso é uma partida emocionante cheia de altos e baixos altos e baixos não a gente tem a impressão que a partida tem altos e baixos mas cheio de ataques para os dois lados e ali cada um encontrando o recurso na hora certa você nunca sabe quem está ganhando e na verdade ninguém estava ganhando a partida estava equilibrada a partida toda sensacional é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.